Pra ser atleta, é preciso treinar muito, ter muita disciplina e uma alimentação saudável. Mas essa é a parte que eu mais gosto, porque eu adoro comer peixe. Além de ser nutritivo, existem várias receitas, uma mais gostosa do que a outra. Faça como eu, ponha mais pescado na sua alimentação. Pescado, dá água na boca e faz bem pra saúde. Ministério da Pesca e Aquicultura. Governo Federal. Obrigado.